Olá, você vai acompanhar a partir de agora aqui na NBR as notícias do governo federal que foram destaque durante esta semana. Pesquisa inédita do IBGE vai avaliar como anda a saúde do brasileiro. Primeira fase do Mais Médicos seleciona 1.600 profissionais brasileiros e estrangeiros. A segunda etapa do programa começa na próxima segunda-feira. Economia brasileira volta a crescer em junho e registra alta de 1,13% e prorrogado o prazo de matrículas dos selecionados no SISUTEC. O Notícias da Semana começa agora. Até novembro, entrevistadores do IBGE vão visitar 80 mil residências em 1.600 municípios para conhecer a saúde e o estilo de vida da população. O estudo inédito vai traçar um mapa das diversas doenças e fatores de risco à saúde, como hipertensão, diabetes e obesidade. Além disso, os dados sobre acesso e uso dos serviços de saúde vão ajudar na formulação de políticas públicas para o setor. Mil agentes de pesquisa foram convocados para a missão de revelar o estado de saúde dos brasileiros. Para completar a tarefa, os entrevistadores vão estar equipados com colete, computador portátil, fita métrica e balança. O kit é necessário para a primeira etapa do estudo. Um dos moradores em cada família vai ser escolhido para verificar a pressão arterial, conferir o peso, a altura e a circunferência abdominal. Além disso, os agentes de pesquisa vão fazer perguntas a todos sobre o estado de saúde dos moradores e a condição de saneamento básico da casa. Vão perguntar, por exemplo, se os moradores têm acesso à água potável e que tipo de doença já tiveram. A segunda parte da pesquisa vai ser aplicada em 25% das áreas já visitadas na primeira fase. Nessa nova etapa, os moradores que foram selecionados para a conferência das primeiras medidas vão fazer exames de sangue e de urina. Esses laboratórios foram credenciados pelo Ministério da Saúde, eles seguem padrões internacionais, então elas podem confiar tanto no resultado que esse laboratório vai dar, assim como esse contato que esse laboratório vai ter, entrar em contato com essa pessoa, ela pode confiar, não vai ter nenhum extravio de informação, entendeu? Ninguém batendo a porta da pessoa sem realmente ter passado por esse processo de entrevista. Kleber de Oliveira, de 35 anos, é um dos agentes de pesquisa que vai participar do estudo. A gente está esperando que a população entenda ali que é para, acho que é para o bem da própria população, né, essa pesquisa, né? A ideia é de que a Pesquisa Nacional de Saúde seja feita a cada cinco anos e de que os primeiros resultados sejam divulgados em 2014. É a primeira vez que o Brasil vai fazer uma pesquisa de saúde tão abrangente, inédita, então assim, vai trazer muitas informações para o Ministério da Saúde e outros órgãos do governo também, para que eles avaliem hoje as políticas públicas que são adotadas na área da saúde, se elas estão sendo eficientes. É bom lembrar que todos os entrevistadores da Pesquisa Nacional de Saúde vão usar o crachá do IBGE. Em caso de dúvidas, é possível confirmar a identidade do agente de pesquisa por telefone. Desde 2011, mais de 16 milhões de pessoas já receberam medicamentos de graça para tratarem de doenças como asma, hipertensão e diabetes. O acesso aos medicamentos tem reduzido o número de internações. O clima seco desta época do ano em Brasília agrava os problemas respiratórios dos dois irmãos que têm asma. Para o tratamento dos pequenos, o pai recorre aos medicamentos que são distribuídos de graça pelo programa Saúde Não Tem Preço. São cinco medicamentos, né? Então seria mais ou menos um gasto de R$ 450, R$ 500 por mês. É muito fácil. Chega na farmácia, às vezes até a própria farmacêutica fala que a gente tem direito. Então tem gente que não sabe que tem direito, ela já alerta. Só remédio que tem uso contínuo, se tiver a receita com a certidão de nascimento da criança, você pode pegar. É super tranquilo. Desde 2011, pessoas com hipertensão ou diabetes podem receber remédios de graça. Os medicamentos para asma começaram a ser distribuídos no ano passado. No início, o Saúde Não Tem Preço atendia 1 milhão e 200 mil pessoas por mês. Em junho, foram 6 milhões de pacientes. Desde fevereiro de 2011, quase 16 milhões e meio de pessoas receberam medicamentos de graça. E para retirar os remédios numa das 26 mil farmácias credenciadas, basta apresentar a receita médica, o CPF e um documento de identificação. A distribuição de remédios de graça também tem reflexos na saúde da população. Desde que o programa foi lançado, diminuiu o número de internações por asma, diabetes e hipertensão. Isso porque o uso correto de medicamentos evita as complicações que, com frequência, levam os pacientes para o hospital. Entre 2010 e 2012, foram 20 mil internações a menos por pressão alta e 6 mil a menos por diabetes. Em um ano, foram 20 mil internações a menos por asma. No ano passado, o governo federal investiu 1 bilhão e 400 milhões de reais no programa. Para este ano, o investimento deve chegar a 1 bilhão e 800 milhões. Uma população saudável é uma população que trabalha, que gera renda, que gera emprego, que pode mobilizar a economia, que pode trazer riqueza para o futuro do país. Então, a gente trata esse programa como um programa, é uma joia do investimento público nesse país. 1618 médicos foram selecionados na primeira etapa do programa Mais Médicos. Eles vão atuar em 579 municípios brasileiros, além de áreas indígenas que têm carência desses profissionais. O Nordeste vai receber o maior número de médicos. Os profissionais começam a trabalhar a partir de setembro. A maioria das localidades onde os médicos vão atuar fica em regiões de extrema pobreza ou em terras indígenas. O restante, em periferias de capitais e regiões metropolitanas. Os profissionais vão atuar em 579 municípios e 18 áreas indígenas, atendendo a cerca de 6 milhões e 500 mil usuários do SUS. Nós ampliamos o atendimento de municípios. Mais municípios foram atendidos com a entrada dos médicos formados fora do Brasil, tanto brasileiros ou estrangeiros. Sobretudo a região de fronteira mostrou que foi uma estratégia importante para regiões de fronteira, municípios de regiões de fronteira passaram a ser ocupados com a entrada de médicos formados fora do Brasil. Não só na fronteira sul, mas até a fronteira do Acre. O estado que vai receber maior número de médicos é a Bahia, com 144 profissionais, seguido de São Paulo, com 134, Rio Grande do Sul, com 119 e Ceará, com 117 médicos. Dos 1.618 profissionais que confirmaram participação na primeira seleção do programa, 1.096 são médicos que já atuam no Brasil, 358 são estrangeiros e 164 brasileiros graduados no exterior. Os países que tiveram maior adesão foram a Argentina, com 142 médicos e a Espanha, com 100 profissionais. Para nós ficou muito claro, já nesses primeiros 15 dias de seleção, que o Brasil não tem número suficiente de médicos para atendermos todas as áreas carentes do nosso país. Então, o diagnóstico que o Ministério da Saúde fez ficou mais do que evidente. Nós queremos continuar estimulando médicos brasileiros a irem para a periferia das grandes idades para os municípios do interior. Agora, nós precisamos trazer profissionais de outros países que estejam interessados a vir para o Brasil. O central, o que nos move, é levar médicos para quem precisa. A médica Fernanda Micheles, de 27 anos, é uma das selecionadas no programa Mais Médicos. Ela, que se formou esse ano e deve trabalhar em Brasília, sempre teve vontade de atuar no ramo da medicina da família. A gente sempre trabalhou no SUS, sempre teve contato com o SUS, desde o início da faculdade, mas principalmente no último ano você vai para o posto de saúde mesmo e trabalha. Eu acho que é muito gratificante o contato com as pessoas, tudo que eu passei atendendo aquela população foi muito bom, foi muito gratificante e foi isso que me fez apaixonar. E para continuar estimulando o preenchimento das vagas, o Ministério da Saúde abre as inscrições para a segunda seleção de médicos brasileiros e estrangeiros na próxima segunda-feira. Na próxima etapa, municípios que ainda não se inscreveram podem aderir ao programa. A expectativa é que os médicos selecionados na segunda fase cheguem aos municípios no começo de outubro. Começa no sábado, dia 24, uma campanha para que os pais ou responsáveis por menores de 5 anos atualizem a caderneta de vacinação das crianças. O dia de maior mobilização, chamado dia D, dá início à campanha que vai até o dia 30 de agosto. O Ministério da Saúde quer ver os cartões de imunização de crianças de até 5 anos preenchidos com a indicação de todas as vacinas do calendário básico infantil. Assim como na carteira do Luan Pedro, de 1 ano e 6 meses, a mãe dele não vacila, quer ver o filho saudável. É bom porque previne todas as doenças, né? Previne as doenças desde a mais forte à a mais fraca, né? Até a paralisia infantil também previne, então você tem que sempre estar com as vacinas em dias para as crianças, para que não aconteça algo pior com o seu filho e depois não tenha mais nem jeito, né? No mesmo posto de saúde em Brasília, é unânime a opinião de que o melhor é prevenir. Garantir que ele tenha uma saúde, possa crescer forte, tenha uma vida bem longa. A criança saudável, ela tem mais chances de se desenvolver, de crescer, né? E o acompanhamento dos pais é importante também, estarem atentos às datas das vacinas. Para que todas as crianças brasileiras estejam imunizadas, o Ministério da Saúde vai realizar entre os dias 24 e 30 deste mês, a campanha chamada Vacinação em Dia. A meta é imunizar, em todo o país, aproximadamente 14 milhões e 400 mil crianças. E a convocação dos pais e responsáveis vai ser feita em emissoras de rádio e TV e pela internet. Dia 24 de agosto, leve as crianças menores de 5 anos a um posto de vacinação para atualização da caderneta. O Ministério vai repassar 18 milhões e 600 milhões de reais a estados e municípios para treinamento, mobilização e supervisão da campanha. Em todo o Brasil, mais de 350 mil profissionais de saúde vão estar envolvidos na atividade. E o dia D da mobilização da campanha vai ocorrer no sábado, 24 de agosto. Mesmo sem a caderneta de vacinação, as crianças devem ser levadas a um dos 35 mil postos de saúde. Lá, os profissionais vão investigar quais são as vacinas que ainda faltam. O ideal é o pai e a mãe levar a criança junto com a caderneta. Se não tiver a caderneta, leva a criança. Porque lá no posto de saúde pode ter algum registro de quando recebeu a vacina. Ou mesmo se não tiver registro, tem uma regra muito clara do Ministério da Saúde que os profissionais de saúde seguem, que é como atualizar as vacinas de acordo com a faixa etária de uma criança que não tem a sua caderneta. De acordo com o Ministério da Saúde, a realização da segunda campanha de atualização de vacinas foi possível graças à produção nacional de 90% das vacinas oferecidas ao público infantil para 18 tipos de doenças. Só é possível oferecer esse calendário tão amplo, oferecer todos os tipos de vacinas das clínicas privadas, oferecer no SUS, exatamente porque nós produzimos a grande maioria delas aqui no Brasil. Durante a campanha Vacinação em Dia do Ministério da Saúde, as crianças de 6 meses a 5 anos de idade, moradoras das regiões Norte e Nordeste ou de municípios considerados prioritários dentro do Plano Brasil Sem Miséria do Governo Federal, vão receber a superdose da vitamina A. Essa é uma suplementação da vitamina A, porque vários estudos comprovam, quando você usa essa megadose, reduz o risco de mortalidade infantil, reduz infecções como diarreia e com isso a criança pode viver melhor e crescer e se desenvolver melhor também. Uma fábrica inaugurada em Itapira, interior de São Paulo, vai produzir remédios para o tratamento de doenças, como artrite e o câncer de mama e também hormônio do crescimento. Além de fortalecer a indústria nacional, a parceria com o Ministério da Saúde vai permitir a redução de gastos do SUS com esses medicamentos. Com a expansão do laboratório que funciona no Complexo Industrial de Itapira, em São Paulo, vão ser produzidos medicamentos biológicos, que envolvem uma tecnologia mais avançada. Esses remédios são mais caros, representam 5% do total oferecido pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, mas são os responsáveis por mais de 40% dos gastos do sistema com medicamentos. Por isso, a importância da parceria com o Laboratório Nacional. Esta é mais uma parceria do Ministério da Saúde com laboratórios privados, para o desenvolvimento de medicamentos e vacinas, que são vendidos a um preço mais baixo para o Sistema Único de Saúde. Atualmente, são 88 parcerias, que possibilitam uma economia de 3 bilhões de reais ao ano para o SUS. Estamos podendo fazer com que aquilo que, às vezes, a gente achava que só poderia ser produzido em outros países do mundo, passem a ser produzidos, gerando oportunidade de emprego e conhecimento para vocês. Inicialmente, vão ser produzidos medicamentos como o hormônio do crescimento e remédios para o tratamento de artrite reumatoide e para o câncer de mama. A presidenta Dilma Rousseff visitou as instalações do laboratório e participou da cerimônia que demarca o início da construção de uma fábrica de medicamentos oncológicos para o tratamento do câncer. Todos ganham, as empresas ganham, por exemplo, porque passam a ter um horizonte com menor risco para fazer seus investimentos. Nós, povo brasileiro, o Brasil, fica menos dependente do mercado externo em relação a medicamentos estratégicos. O SUS pode oferecer medicamentos a mais brasileiros. Na cerimônia em Itapira, a presidenta Dilma também defendeu o programa Mais Médicos, criado para levar profissionais a regiões como o interior do país e periferia das grandes cidades. Nós sabemos que é necessário agora esses médicos no Brasil. Por isso, nós, em que pese darmos prioridade para os médicos formados aqui no Brasil, os médicos que têm a sua formação nas escolas de medicina deste nosso país, quando houver vagas que não sejam preenchidas por nenhum médico formado aqui, nós iremos contratar profissionais formados fora daqui que estarão atuando só no sistema único de saúde monitorados pelas universidades federais. Baratear o custo do transporte e contribuir para reduzir o preço do etanol aqui no Brasil. Esse é um dos principais objetivos do sistema logístico de etanol, que teve o primeiro trecho inaugurado em Ribeirão Preto, São Paulo. A capacidade de transporte do sistema é de aproximadamente 20 milhões de metros cúbicos por ano e de armazenamento de mais de um milhão de metros cúbicos de etanol. Uma série de dutos que permitem transportar produtos líquidos ou gasosos. Esse é o sistema de dutos que pode, por exemplo, ajudar no transporte de combustíveis em larga escala, de maneira mais rápida e segura do que os métodos convencionais. A presidenta Dilma Rousseff participou, nesta segunda-feira, da inauguração do primeiro trecho do duto de escoamento de etanol. Com cerca de 200 quilômetros de extensão, liga o terminal coletor da cidade de Ribeirão Preto, uma das principais regiões produtoras de cana-de-açúcar e de etanol, a refinaria de Paulínia, também no estado de São Paulo. Esta é a primeira etapa do projeto, que tem investimentos de 7 bilhões de reais e conta com financiamento do BNDES, o Programa Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. O empreendimento faz parte do PAC-2, o Programa de Aceleração do Crescimento, e tem o objetivo de criar a infraestrutura necessária para o transporte de etanol das regiões produtoras para o mercado consumidor brasileiro. Nós estamos em condições de utilizar essa estrutura para garantir não só que o etanol chegue aos mercados consumidores, mas também que ele possa ser exportado a um custo menor. E, obviamente, o objetivo disso é assegurar que o Brasil mantenha a sua liderança nessa questão também, que é a geração de emprego. O projeto terá aproximadamente 1.300 quilômetros de extensão por dutos e 700 quilômetros de hidrovia, além de 15 terminais de coleta e distribuição. A capacidade de transporte será de aproximadamente 20 milhões de metros cúbicos de etanol por ano. O ano passado, o Brasil produziu algo em torno de 22 bilhões de litros de etanol e, nesta safra, avançamos para 27 bilhões de litros. Apenas os Estados Unidos produzem mais do que o Brasil. Com isto, nós estamos contribuindo para manter limpa a nossa matriz energética. O etanol duto, quando todos os trechos estiverem concluídos, atravessará 45 municípios. Em discurso, a presidenta Dilma falou também sobre as concessões que serão feitas pelo governo ainda neste ano, para aumentar 10 mil quilômetros de ferrovias e duplicar 7 mil quilômetros de estradas. A presidenta destacou a importância de modernizar a infraestrutura e a logística da produção nacional, como uma necessidade para o país crescer. Nós precisamos disso, não só para escoar os produtos, não só porque essa é a forma mais competitiva, mas porque esse é um elemento fundamental para o país crescer. Os dutos vão ser operados pela Transpetro, empresa de infraestrutura e transportes da Petrobras. Vão ser gerados mais de 12 mil postos de trabalho diretos e indiretos. E a presidenta Dilma Rousseff participou em assunção no Paraguai da posse do novo presidente paraguaio Horácio Cártes. Além dela, outros quatro líderes sul-americanos estiveram na cerimônia. Cristina Kirchner, da Argentina, Sebastián Pinheira, do Chile, Olanta Humala, do Peru e José Mujica, do Uruguai. O Paraguai tem mais de 6 milhões e meio de habitantes e uma economia que movimentou no ano passado 41 bilhões e meio de dólares. A presidenta Dilma Rousseff chegou ao aeroporto Silvio Petirossi em Assunção na noite de quarta-feira e seguiu para a casa do presidente eleito do Paraguai, Horácio Cártes. Na reunião, Cártes afirmou que irá ao próximo encontro da União de Nações Sul-americanas, a Unasul, que acontece no dia 30 deste mês em Paramaribo, no Suriname. O Paraguai estava suspenso da Unasul e do Mercosul desde o impeachment do ex-presidente Fernando Lugo no ano passado. Acredito que a presença do presidente Horácio à frente do governo paraguaio vai propiciar que as nossas relações dêem um salto qualitativo. Outro assunto debatido no encontro foi a volta do Paraguai ao Mercosul. Eu acho que para o Mercosul a vinda do Paraguai é muito importante. E também acredito que para o Paraguai também é muito importante a volta ao Mercosul. Só para dar um exemplo, o fundo chamado Focen, que tem recursos e que fundamentalmente privilegia os países mais precisam, emprestou para o Paraguai 550 milhões de dólares para construir a linha que assegura a absorção pelo Paraguai da energia elétrica de Itaipu. Veja você que isso é algo muito importante. Sem isso haveria dificuldades de estruturar o financiamento. E hoje o Mercosul conta com fundos bastante significativos para esses projetos de integração da estrutura, não só a estrutura elétrica do continente sul, como também a estrutura logística. A decisão sobre o retorno do Paraguai ao Mercosul só vai ser tomada nos próximos meses, segundo o presidente paraguaio Horácio Cártes. Mas Cártes já afirmou que o Paraguai vai voltar ao Mercosul. Isso porque o país faz parte do bloco desde a criação do Mercosul, em 1991. Horácio Cártes voltou a defender no discurso de posse que o Paraguai deve se reintegrar a todos os órgãos sul-americanos. Ele vai ficar à frente do governo até 2018, sem a possibilidade de um segundo mandato. No discurso da nação, Horácio Cártes defendeu a democracia e afirmou que vai combater a pobreza, criar empregos e promover a inclusão de toda a população paraguaia. E dados divulgados pelo Banco Central apontam retomada do crescimento econômico brasileiro. Em junho, o índice de atividade econômica registrou crescimento de 1,13% na comparação com o mês de maio. O segundo trimestre também registrou crescimento de 0,89% em relação aos três primeiros meses do ano. O índice de atividade econômica do Banco Central é elaborado mensalmente e é considerado uma prévia do PIB, o produto interno bruto, que é a soma de todas as riquezas do país. O IBGE divulga os dados sobre o PIB do segundo trimestre, no próximo dia 30. O leilão de concessão do trem bala, que vai ligar Campinas, São Paulo e Rio de Janeiro, foi adiado. De acordo com o ministro dos Transportes, o leilão deve ser no ano que vem. Havia interessados dizendo que vamos participar, contanto que haja esse adiamento, então nós fizemos exatamente a procura de uma licitação com o maior número de participantes nesse adiamento. No próximo ano é que nós queremos fazer a licitação. O estado de Alagoas vai receber 5 milhões de reais para o combate à seca. Os recursos vão ser usados na Operação Carro-Pipa e também na compra de filtros de água para a população alagoana. Os repasses vão ser disponibilizados por meio do cartão de pagamento de defesa civil. A Operação Carro-Pipa, que atua em 807 municípios do país, atende cerca de 4 milhões de pessoas. Um estudo mostra que cerca de 75% dos adultos atendidos pelo Bolsa Família trabalham. Além disso, mais de 650 mil beneficiários já receberam cursos de qualificação profissional. O programa Bolsa Família ajudou a retirar a brasiliense Edijanes Araújo da condição de vulnerabilidade social. Com a ajuda do benefício, Edijanes conseguiu melhorar a situação. Agora, ela faz curso de massoterapia pelo Pronatec. Já venho estagiando, já venho fazendo ações móveis pelo próprio Senac. E a gente vem aprendendo, a gente aprende tantas massagens orientais quanto ocidentais. E é tudo de bom. Como Edijanes, muitos beneficiários do Bolsa Família estão tendo mais oportunidades de ingressar no mercado de trabalho. De acordo com o governo federal, quase 75% dos adultos que fazem parte do programa Bolsa Família trabalham. Além disso, cerca de 650 mil beneficiários do programa já tiveram acesso a cursos profissionalizantes pelo Pronatec. Os cursos de qualificação profissional, que são hoje ofertados em muitos municípios no Brasil, quase 2 mil municípios, Nós estamos com 650 mil trabalhadores do Bolsa Família que fizeram curso de qualificação profissional, batemos todas as nossas metas e, portanto, estamos aqui comprovando que a oferta de oportunidades é o que a população quer. Além do Pronatec, há outras opções para ajudar no acesso dos beneficiários ao mercado de trabalho. Com as oportunidades que estão sendo ofertadas de microcrédito, de organização desses trabalhadores em cooperativas, de microempreendedor individual, nós vemos que essa população está conseguindo ter uma inserção melhor no mercado de trabalho. Quebrando um grande mito, que é de que o Bolsa Família levava a população a não trabalhar. Todas as nossas pesquisas mostram o contrário. A população trabalha, quer trabalhar mais, o Bolsa Família tem ajudado essas crianças a estar em sala de aula, reduzido a desnutrição infantil, reduzido a mortalidade infantil e, portanto, ganha o Brasil e ganham todos. O programa Bolsa Família está completando 10 anos, realizando encontros para avaliar os avanços, os efeitos e os desafios do programa de transferência de renda. Mais de 380 mil pessoas se inscreveram no Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica, o SISUTEC. A maioria das inscrições foi feita por mulheres e o curso mais procurado foi o de técnico em segurança do trabalho. O Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica oferece quase 240 mil vagas em cursos técnicos de instituições públicas e privadas e vai utilizar a nota do último Enem para selecionar os candidatos. Mais de 380 mil pessoas se inscreveram. Mostra uma coisa espetacular que está acontecendo no Brasil. O Brasil quer estudar mais, sabe que precisa estudar mais. As pessoas que estudam têm mais chance. Eu sempre digo que quem estuda escolhe o que vai ser, quem não estuda é escolhido ou não. Então o mercado de trabalho hoje está aquecido, mas se você for estudar, você melhora o seu currículo, você melhora a sua carreira, você melhora o seu salário. E não faltam oportunidades. Você veja que através do Enem nós temos hoje todas as vagas federais do SISU, inclusive com cota para os estudantes da escola pública. Tivemos já 1 milhão e 200 mil bolsas do ProUni, 1 milhão de contratos do FIES financiando e agora o SISUTEC, que é mais uma opção. O portal do SISUTEC na internet teve quase 2 milhões de visitas. 57% das inscrições foram feitas por mulheres. A maioria dos inscritos tem de 23 a 24 anos e vem da escola pública. O curso mais procurado foi de técnico em segurança do trabalho. O que a função dei mais é prevenir, orientar, fazer o laudo, um documento, prevenir o acidente de trabalho, sempre que prevenir o acidente de trabalho. Continuo aprendendo, continuo executando tudo o que eu aprendi no curso. O que a gente viu no curso, quando vai pôr em prática, é uma coisa surpreendente. A gente lembra, a gente diz, ah, eu consigo fazer isso, eu consigo analisar aquilo. O que a gente fez no curso a gente usa aqui diariamente. E os convocados na primeira chamada do Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica, o SISUTEC, terão agora, até o dia 20 de agosto, para fazer a matrícula na instituição de ensino escolhida. O prazo terminaria no dia 16. Com isso, o resultado da segunda chamada será divulgado no dia 22 de agosto, com matrículas entre os dias 23 e 27 de agosto. Depois das duas chamadas, as vagas restantes vão ser para o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e ao Emprego, o Pronatec. O Notícias da Semana fica por aqui. Na semana que vem, voltamos com outros assuntos de destaque do governo. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto